Eita, e vocês vão brincar de quem? Deixa eu ver, tia Dani, vamos brincar de acrobacias Hum, acrobacias? E qual acrobacia você sabe fazer, hein, Giovana? Hum, eu consigo fazer a abertura Uau, Giovana, você sabe mesmo! Uau, que legal! Ah é, mamãe, eu tô bem cheio, ó Tá vendo? Eu tô bem cheio Nossa, eu acho que vocês tem que treinar mais um pouquinho, viu, Cadu e Caio? Nota pra Giovana! Hum, nota 10 Nota para o Cadu e Caio Hum, nota 5 Ah, não vou! Eu mereci um 10 também! Ah, eu tô bem, né? Eu mereço também, né? Hum, dessa vez a Giovana foi melhor do que vocês, hein? Não é dessa vez que vocês vão tirar um 10 Ah, tia Dani, eu também sei fazer estrelinha Uau, como você consegue fazer isso? Foram 11 anos de treino Muito bem! Ah, eu também sei fazer 100 anos de treino Vai, Cadu Tá vendo, mamãe? Eu sou muito bom! Você sabe, Caio, também? Não, eu tenho medo O Caio tem medo Mas, Cadu, acho que você precisa treinar mais um pouquinho com a Giovana, hein? Ah, tia Dani, qual a minha nota? Com certeza é um 10! Você se garantiu muito! Parabéns, Giovana! Nota 10 Ah, tia Dani, não é só isso, eu sei, mas muitos truques Muitos truques! E o que mais você sabe fazer, hein? Tô curiosa Tia, que tal vez Giovana! Você parece aquela menina elástica! Meu Deus! Ah, mamãe, isso aí é muito fácil pra mim Cadu! Cadu, nessa treca foi mais ou menos Mais ou menos, né? Hum, e qual a minha nota, tia Dani? A sua nota? Você ainda pergunta? É claro que é um 10, Giovana! Mamãe, e a minha nota, qual é? Hum, dessa vez, Cadu, você aumentou mais um pouquinho, hein? Vou te dar um 6! Eu mereço 10 ou 9! Já sei, tive uma ideia, eu volto já! E aí, mamãe, a crevacia do Outer Booker, quem é que faz melhor? Agora sim, hein, Cadu! Eu quero ver a sua tacrofacia! E... Uuuh! 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 Agora deixa eu tentar, Cadu! Hum, será que ela vai saber tão bem isso? Ah, eu vou ser humilde com ela, também pode tentar! Por que eu tava gostando tanto? Tô fácil! Então, né? Acho que eu já tenho uma nota pra vocês dois! Cadu! Nota! 10! E a Geovana, né? Hum, acho que eu vou dar 5 pra Geovana! É, nessa não vai tão bem, né? Ai, mamãe, qual é a minha nota? Ah, minha vida, é sua nota, né? É sempre um 10! Tá bom? Parabéns! Parabéns! Agora, Tia Dano, eu vou fazer o meu mais novo truque! Uau, Giovana, mas você é uma menina e tanta, hein? Dá pra você fazer ginástica rítmica! Ah, mamãe, eu também sei fazer isso aí, quer ver? Vai, Cadu, eu sei que você consegue, filho! Tirar aqui a chinela... Eita, Cadu! Olha, você foi bem, hein? Mas a Geovana... Eu não fechei de pesouço também! Oh, só terãozinho até a coragem! Uau, Caio! Você foi impressionante, hein, filho? E agora, mamãe, qual é a nossa nota? Acho que dessa vez eu vou dar 10 pra todo mundo! Parabéns, Geovana! Parabéns, Cadu! E parabéns, Caio! Vocês foram demais, hein? Ui! Agora chegou a hora de vocês me ensinarem a fazer todos esses truques, hein? Vamos! Vamos lá? Sim! Então vamos! Eu quero primeiro fazer... A estrelinha! A estrelinha! Assim! Assim! E aí? Enfim! Ai! Sai do meio, Cadu! Com licença! Coitado, mamãe! Ah! Foi bem! Eu não consigo fazer a estrelinha, não! Vai, Caio! Eita! Ai, essa eu não consigo! Meu Deus! Cozado, Cadu! Vamos! Vamos! Vai! Vai! Vou ligar a minha cofre! Ai, as minhas coçam vai quebrar! É muito bem, vai dar para as minhas 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 minhas! Ó, vamos lá, vamos, vamos, vamos tomar uma banheira, ei, aqui, 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 pronto, ligo, ai, muita água, muita água, muita água, mãe, deixa eu mandar a gente fazer tarefa, ai, eu acho que vou deixar aqui, né, Caio, vamos fazer a nossa tarefa, oh, não, ai, Caio, tá muito legal, né, essa TV, ai, ai, e aí, crianças, terminaram a tarefa já? Sim. Ah, muito bem, agora tá assistindo, né, se eu não tivesse lembrado dessas tarefas, hein, o que seria, hein, vocês tão muito esquecidinhos, né, esquecido. Oxi, oxi, e essa água? De onde é, hein? Que água é essa? Mãe, olha na cama, mas essa água tá subindo. Mãe, vem, vem, a gente vai te explicar. Ah, o que mas aconteceu? É tua casa, e a gente devia ter isso, ia tomar banho de banheiro. Ah, mas como a senhora, a gente ligou a banheira, a senhora chamou a gente. E você deixava a banheira ligada? É, a gente percebeu. Meu Deus, vai estar subindo a água, e agora? Ah, tudo pra um lugar mais alto. Um lugar mais alto? É. Tá certo. Então a gente vai ter que sair daqui. Cadu, olha só, você vai andando, tá? E eu vou descer aqui, vou colocar o caio no braço. Cuidado, tá? Filho, olha aqui, olha. Ela é na casa, vai mais seguro. Vamos subir no castelo, é verdade. O castelo é mais alto. Isso. Ah, eu acho até que a água não vai pegar a gente, né? Ai, gente, como é que isso é que eu venho parar aqui? Eu não sei, mamãe. Esse negócio pode me mexer nessa banheira sem nenhuma autorização, mas ali não tem condições, pessoal. Olha isso. Olha o que deu, Manu. Desculpa, mamãe. Eu não sei porque eu quis. Pois é, né? Agora a gente tá aqui inundado. O que você vai fazer pra tirar as águas daqui, hein? Como a gente vai sair daqui? Não sei. Eu vou ter que ir nadar. Eu vou ter que procurar alguma coisa pra poder a gente sair daqui, tá? O que eu vou fazer? Mãe, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Fica aqui pra eu poder ir nadar. Não, eu vou sair pra você também. Tá certo. Pois vai, olhando aí, tá? Eu vou sair, tá? Eu vou nadar. Por Deus, Caio. O que mais que você vai fazer, mamãe? Tá vendo alguma coisa, Caio? É. Caio, você tá vendo alguma coisa? Sim. Por que você tá vendo? Dá pra me ver por aí. Na praia. O que? É o tubarão. Tubarão? Não, não. Cadê o tubarão? Ah, tá vendo agora? O tubarão, gente. Deixa eu ver aqui melhor. Deixa eu ver melhor. Ah, é verdade. Senhor, deixa eu ver pra mim. É verdade, gente. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Mas, gente, a água tá subindo. E o tubarão tá subindo junto. Ai, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Fica aí, o tubarão não vem pra cá, não. Por favor. O que a gente vai fazer? Eu não sei o que faz. Vem fora. Mamãe. Olha isso, gente. Ele tá tentando atacar a gente. A gente tem que fazer algum fuso pra atacar ele. Vamos, isso é. Vamos jogar isso nele. Isso. Olha aí, seu tubarão. Aqui. Aqui, ele sai. Ali, ó. Isso, Cadu. Muito bem, ó. Isso. Isso, tubarão. Você vai embora daqui agora. Toma. Eu não consegui, gente. Eu acho que ele tá ficando tonto, hein. Eu acho que ele tá ficando tonto. Toma. Pegou, tubarão. Isso. Olha. Ele desmaiou. Ele desmaiou, gente. Ai, conseguiu. Agora a gente tem que dar um jeito de tirar essa água daqui. Já sei. A gente pode abrir a janela e pegar a água e ir embora. É verdade. Mas vocês ficam aqui, tá? E eu vou fazer isso. Porque eu sou a mais velha, né? Sou a mais velha só pra vocês, tá bom? Tá. Então fica aqui, tá? Fica aqui que vai dar certo. Eu vou descer por aqui e vou abrir a janela lá. Fica aqui. Não, mãe. Não. O que foi? Eu sou menor. Por isso que eu sou mais vajo. Deixa eu ir, vai. Tem certeza, Cadu. Tá certo. Só porque eu vou testar aqui. Não dá, tá? Tá. Foi, vai, filho. Eu consegui rodar. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Cadu. Isso, filho. Abre. Você vai conseguir, Cadu. Deu certo? Deu certo? Sim. Calma. Tá cerrado, tá descendo. Tá descendo, eu não sei que corra. É. Isso, filho. Isso, filho. É, Caio, Aro, Pachão. Vamos lá, gente. Vamos. Sim. Uhul. Uhul. Olha só. É. Agora eu rirei. A água foi toda e foi. É. É. Olha. Agora vocês não inventem mais de ligar a banheira e esquecer ela ligada, tá? Ah. E principalmente se me pedir. Tá. Agora vamos arrumar toda essa bagunça. Meu Deus. É isso. Ah. 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 Ai, esse quarto da Valentina é tão lindo. Todo decorado e cheio de brinquedos, de bonecas. Ah. Olha. Um panda. Ué. Mas o que ele tá fazendo aí no chão, hein? Hum. Mas por que tem essa sinalização que não pode passar por aqui, hein? Hum. Mas é só um brinquedo, né? Tão inofensivo. Deixa eu ver. Ué. Mas e essa bolinha aqui, hein? Com este panda em cima dele? Hum. Deixa eu ver o que é que ela faz. Uau. Ela brilha. Mas esse feed story é diferente, hein? Hum. Tá. Mas o que acontece se eu apertar aqui? Ah. 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 O que aconteceu comigo? Eu me transformei num panda. Não. E agora? O que eu vou fazer? Como é que as crianças vão me achar desse jeito? Eu não consigo nem falar. Eles não vão me entender. Meu Deus. Eu só falo a voz do panda. Mas será que se eu conseguir mexer nessa bolinha de novo, eu volto ao normal? Mas não dá pra mexer com essas mãos gigantes. Ah. Mãos não, né? Matos. Matos. Bom. Eu vou buscar ajuda. Uhul. 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 Esse fio está muito assustador. Ele é muito grande. Ai. Ai. Que medo. Ai. 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 Não tem isso! Vem ver a casa! Vem ver a casa! Vem ver a casa! Não! Sobe! 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 Deu certo! Não consegue subir! Vem ver aqui! Vem ver aqui! Vem ver pegar a gente! Vem ver pegar a gente! Vem ver! Vem ver! Ai Caio! Que dó! Esse panda tá chorando! Acho que ele não é do mal! Panda! 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 O que aconteceu com você, Panda? Panda! Você pegou a bola! Esse pandinho é seu filho, é Panda? Pera aí! Você tava brincando de bola com seu filho Panda, é isso? que doe caso! Ah! Agora entendi! O filho Panda caiu no chão! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! 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 Cadê o próximo mamãe pra ajudar o bandinha? Boa ideia, Clé. Chamar a mamãe pra ajudar o bandinha. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Você é a mamãe? Como é que você ficou assim, mamãe? Tá bom, mamãe. Eu vou descer pra ajudar você agora. Vamos, vamos. Vem cá. Pantinha, como é que foi isso que eu quero dizer? Mamãe. Você já estava brincando com essa bolinha? Quando a bolinha se subiu nela. Ai, Caio, é verdade. É que quando ela pegou a bolinha e tocou no panda, aí ela virou um pandão. Foi isso, Pantinha. Quer dizer, mamãe. Ah, então quer dizer, se eu fizer a mesma coisa, você vai transformar na mamãe? Então, deixa eu pegar essa bola. Olha, a bola. Então, essa parte aqui está brilhando. Eu posso tocar? Tá bom. Até que fim, né? Me dá aqui essa bola. Mamãe. Ah. Não, não. O que se eu tocar? Não. Nessa bola aqui, ninguém toca mais, tá? Você não sabe o que aconteceu, meu filho. O que foi? Olha só. Eu fui tocar numa bola que eu não sabia o que era. E aí, eu acabei me transformando em um panda. Todo por causa desse pandinha aqui, ó. Ah, mamãe. Eu também quero virar panda. Não deixei. E eu vou virar o panda final. Eu não vou virar. E aí, eu vou virar. Mamãe, o que vocês estão fazendo comendo doce antes das suas refeições? Doces? Não. Eu não estou comendo doce. Imagina. Não é? Então, abra suas mãos. Você sabe que não pode comer doce antes das refeições? Ah, papai, tá certo. Eu vou comer só esse daqui, tá certo? É só esse. Não, Luiz. Esse daqui é o doce. E vai procurar alguma coisa que eu não vou comer. Já. Tá certo. Ei, por que você está tão triste? Ai, Caio, você me deu um susto. Ai, por que você está triste? Ai, porque eu estava comendo sorvete delicioso. E o papai pegou o meu sorvete. E ele disse que eu pegasse alguma coisa saudável. Tá bom, Luiz. Vou procurar alguma coisa para comer comigo. Tá certo, vamos. Será que a gente vai encontrar alguma coisa gostosa? Deixa eu ver. Aqui dentro, né? É. Talvez tenha. Cup noodles. Ai, eu vou comer. Eu achei. Vamos comer, Caio? Cup noodles. Cup noodles. Ai, eu vou comer. E você vai comer comigo, né? Ai. Cup noodles. Eu amo cup noodles. Eu também amo cup noodles, Caio. Vamos comer, vamos. Ai. Eu acho que está uma delícia esse cup noodles, né? Eu vou dividir com você, tá? Eu vou dar um pouquinho para você. Hum. Hum. Está cheiroso demais. É o que é isso? Ah, não. Não acredito. Não é nada. Nada? Nada, nada. Caio, o que vocês estão comendo? Cup noodles, papai. Você quer também? Papai, você quer? Muito bonito, né, Dani? Eu peço para você comer comidas saudáveis. E você come o quê? Comidas industrializadas. Ai, papai. Mas é porque é mais rápido, né? E eu estou com muita fome, entendeu? Deixa eu comer. É só uma vezinha. Hum. Ai, não. E agora, Caio? O que a gente vai comer, hein? Vem comigo, Dani. Eu sei que a gente vai comer. Então vamos, vamos. Eu estou morrendo de fome. Eu tenho que arrumar alguma coisa para comer. esconderijo secreto. O esconderijo secreto. O que é que tem aí, Caio? Nossa! Doces! Ai, eu amo esses doces. Marshmallow. Vamos, Caio, vamos. Vamos, Caio, vamos. Vamos, Caio, vamos. Vamos, Caio. Caio, eu já sei. Vamos ficar aqui, ó. Perdo da árvore. Que não virei a gente, né? Eu estou ouvindo um barulho debaixo das escadas. E eu não quero que seja quem eu estou pensando. Não é mesmo, Dani? Sim, papai. Nós estamos brincando de esconde-esconde. Né, Caio? Mas se for esconde-doce, né, dona Dani? Oh, oh, acho que o papai é muito esperto. Viu, Dani? Hã? É, eu também estou achando que ele é muito espertinho. Me deroga esses doces aqui, Dani. Agora! Então me dê tudo. Tá bom. E agora vamos comer comida saudável. Tem frutas na geladeira. Tá certo. Eu acho que vai ser o jeito, né, Caio? Vai, vai lá. Ai, meu Deus. Como é que ele veio achar a gente aqui, né? Vamos ver o que tem nessa geladeira de comida saudável. Você já tem uma ideia, Dani? Hum. Olha, a gente vai lá na cozinha, né? Hum. Vamos na geladeira ver o que tem lá. É, boa ideia, Caio. Vamos ver o que tem nessa geladeira. Vamos ver o que tem aqui, né, Caio? Deixa eu ver. Temos leite, suco, iogurte. Coca-Cola! Tá muito calor, né, Caio? Vamos ter uma Coca-Cola? Dani, eu não gosto de Coca-Cola. Hum. Então o que você vai querer, hein? Eu quero melancia. Hum. Tá bom, então. Pegue aqui a sua melancia. Hum. Obrigado. Hum, mas a melancia está delícia, Dani. Uau. Ei, ei, ei. O que está acontecendo aqui, hein? Hum. Nada, papai. Não é nada. Só o Caio está comendo a melancia, né? É muito saudável, né? O Caio está certo, mas você está errada. Eu? Sim. O que eu estou fazendo? Não deu nada. Abra as suas mãos. Ai, papai. Sabe o que é? É porque está muito calor, sabe? É eu tomar um refrigerantezinho para refrescar, entendeu? Então por que você não faz como o Caio? A melancia é muito refrescante, né, Caio? É. É muito delicioso, papai. Viu só, Dani? Olha o exemplo do seu irmão mais novo. Me deixa a Coca-Cola aqui e vai procurar alguma coisa para comer. Como uma banana. Uma banana? A banana não é refrescante, papai. Então coma uma melancia ou beber água. Essas crianças de hoje em dia, viu? Vou ficar de olho nessa Dani. Deixa eu guardar essa Coca-Cola aqui na minha geladeira. Porque na minha época, no calor do deserto do Saara, eu raspava o cato para beber água. É verdade, papai. Oi, Dani. Oi. Por que você está triste? Porque o papai não deixa a gente comer comida doce. Ah, Dani, papai tem razão, né? Por que você tem razão, hein? Porque comer muito doce dá dor na barriga. Entendeu? Uhum, entendi. Mas não tem nada para eu comer. Dani, eu trouxe dois tojerinos. Um para mim e um para você. Olha só. Doce de irina? Hum, é bom? É. Olha, bora comer todinha. E depois, né? Bora pedir um doce para o papai. Tá certo. A gente come comida saudável e depois a gente vai pegar um doce, né? É. Tá bom. Eu quero esse. Hum. Viu? É muito bom mesmo. Caio, você tinha razão. Frutas é muito bom. É, Dani. Frutas é muito boas em saudáveis. É bom mesmo, viu? Hum. Se eu soubesse, eu tinha pegado logo. Uau. Caio, você gosta muito de frutas, né? Eu amo frutas. Hum. Vamos terminar aqui que eu quero comer no doce. Hum. Muito bem. Olha aí, papai. Comendo comida saudável, né? Sim. Olha. Eu acho que vocês estão merecendo até um premiozinho, viu? Eu já volto. Hum. O que será, Caio? Será que é doce? Fechei os olhos e abram as mãos. Pode abrir. Hum. Doce. Muito obrigado, papai. Eu queria muito comer um docinho assim. É, mas Dani, antes temos que comer comida saudável. Então, toda vez que você comer fruta, não vai ser toda vez que vai ganhar doce, não. É só de vez em quando, viu? Tá bom, papai. Eu já entendi tudo. O Caio me explicou direitinho, né, Caio? É, gente, que frutas, vai ficar forte, ó. Hum. É verdade. E aí, galerinha? Vocês também estão comendo bastante frutas? Porque eu estou de olho, hein? Olha a boia, olha a boia. Temos boia de todos os jeitos. Essa boia não afunda. Essa boia, boia. Olha a boia. Essa boia, boia. Essa boia não afunda. Essa boia, boia. Essa boia não afunda. Essa boia, boia. Essa boia não afunda. Olha a boia, galerinha. Caio, Lili. Sim. Luz de boia. Sim. Vamos lá, vamos lá. É um bem-vindo, vamos comprar. Olá, garoto. Oi. E o que você deseja? Eu quero uma boia para entrar na piscina, né? Claro. Claro. Aqui nós temos boias de todos os jeitos, para todos os bolsos. Aqui quem manda é o seu bolso. Temos a boia pequena, temos a boia grande. Quanto maior a boia, ela fica mais caro, né? Porque o que eu quero é lucrar. Eita, senhora. Com a gente aqui, você não vai lucrar muito não, viu? Porque o nosso bolso é bem pequenininho. Pois eu tenho a boia ideal para o seu bolso. Olha só, ela é bem pequenininha. Oh, oh. Acho que só dá para uma das boias com dinheiro que eu tenho. Pega aqui o dinheiro, moço. Tá bom. Pega aqui, moço. Você fez um excelente negócio, tá? Obrigada. Agora, Caio, vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus, Caio. A bola está murcha. Eu nem me toquei, eu fiquei tão pesquençada com a boia, mas ela está murcha. Ai, Caio. A gente vai ter que botar lá na moça, viu, para falar com ela. Sim. Moça, moça, essa bola está murcha. Claro. Quando você compra ela murcha, ela é um valor. E se você comprar ela cheia, ela fica mais cara, né? É, moça, não. Está sabida, eu. Sabida nada. Eu quero é lucrar. Ó, vou ensinar a questionar dois meses de dinheiro. Esse aqui é o meu jorjeirinho. Por favor, enche essa boia para mim. Tudo bem. Agora sim eu vou encher essa boia para você. Me acompanhe até a sala de enchimento de boias. Vamos lá. Eita, senhora. Aqui só tem uma cadeira e uma bombinha. Você não vai encher essa boia? Só com isso aí. É claro, moço. Aqui a minha sala de boia é muito especial. Olha só. Vamos lá. Eu acho que não está enchendo é nada. Eu não vou passar de onde é. Pelo jeito, Kai. É, né? Prontinha. Prontinha. Está aqui a sua boia. Agora ela está pronta. Êêêê. Que legal. Agora vamos para a piscina, Caio. É. Êêê. Oi, moça! Agora eu vim comprar uma boia mega, ultra, mega, ultra, gigante! Que combina com o meu irmão, porque o Caio gosta de... O que é, Caio? De comida! Hum, você gosta de comida? Então eu vou ter uma boia especial pra você, hein? Mas ela é surpresa! Olha só, temos aqui essa boia aqui. Você sabe qual é? Não, é repãozinho vermelho, acaba do Papai Noel. Ah, mas é comida, né? É comida! Então você vai descobrir junto comigo, lá na minha sala especial de enchimento de boia, tá certo? Mas, né, pra encher essa boia, você vai ter que me pagar mais um pouquinho, né? É, moça, e eu trouxe muito mais dinheiro agora. Pelo que, olha! Hum, muito bem! Agora sim, me acompanhe pra minha sala especial, venha! Vem, Caio, vem! Vamos lá, agora eu vou... Vamos! O que será que é essa boia, hein? Será que ela é uma fruta? Não, 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 não. Não, 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 não. É uma bomba, né? Parece uma bomba. Parece o quê? Parece uma bomba. Não, de jeito nenhum. Tem que ter paciência, porque ela é muito grande. Por isso que ela vai demorar mais um pouquinho, tá? Olha só, tô encher a primeira parte. A primeira? Tem que ter um outro lado. Isso sim. Ai, ai! Não, não, não. A primeira parte... Pera aí, deixa eu ver. Vai, vai, vem, moça! Calma. É porque eu vi que tá, também, né, tá muito murcho. Olha só, o primeiro lado está ok. Agora vamos para o outro lado dela. Você faz o seu trabalho direito, eu peguei tudo, o garçado pediu. Faça o tamanho mais potente aí. Eu tenho certeza que o valor que eu cobrei foi justo, tá? Tenho certeza que você vai adorar essa boia. E aí, será que já dá pra saber o que é? Não! Não! Eu ainda não sei. Eu ainda gosto de cabelo de pernete. Dois mil anos depois. E agora? Já dá pra saber o que é? Melancia! É, é uma melancia! Isso mesmo! Realmente é uma melancia! Olha só, deixa eu terminar aqui de botar pronto. Olha isso! Eu vou comer! Essa melancia gigante! Eu vou comer! Olha o meu nome! Não dá de comer, né? Eu nem gosto não! Mas ela é pra... Boiar! Boiar! Na piscina! Pronto! Agora vocês podem se divertir. E eu vou aqui vender mais boias, tá? Tá! Tá! Ah, eu tô pequeno! Agora vamos pra piscina! Eu não quero comprar outra boia! Tá bom, Kai! Porque agora meu bolsinho não tá fraco, não! Ele tá forte! A minha cabeça também! Oi, oi, moça! Oi! Oi! A gente vai comprar mais uma boia! Hum! Estou adorando esses clientes! Qual a boia que você quer agora, hein? Ô, moça! Como demorou muito pra encher, eu quero uma já cheia, né? Eu quero aquele tubarão bem ali! Não quero aquele! Não quer aquele? Qual é que você quer? Eu quero um S! Um grandão! Sim! Bem que você falou que ele gosta de comida, né? Porque esse daí também é de comida! Moça, moça! E o que é isso? Que curioso! Eu só posso revelar depois que estiver cheio, né? Isso é uma regra da casa, tá? Moça, tá bom, tá bom! Agora eu quero esse! É muito grande! Sim! Sim, ele é muito grande! Sim, é o meu! É o seu? Então vamos lá para a minha sala de enchimento de boia! Venham! Caio, Caio, o que será que ela é tão grande? Ela disse que era de comer! Mas parece um arco-íris! Sim, mas é um sorvete! Será que é um sorvete? O sorvete já vem aqui, tá bom! Eu acho que vai demorar! Vai demorar só um pouquinho, tá? E por que vocês não compram uma boia para o cachorrinho de vocês também, hein? A senhora tem? Claro! Eu tenho foia pra todos do jeito! Então, espera aí que eu vou arrumar o cachorro! Dois mil anos depois... Prontinho! Olha só! Esse piccolo é gigante! Ah, é gigante! E ele tem vários sabores, né? Espero que vocês gostem, hein? Vamos lá, se divertir, vamos! Tem mequilo, como o Barbie tem! Isso! Vai, uva! Mas eu sou pequenininha, mas eu tenho que colocar boia! Ai, você tem que colocar uma boia, né? É verdade! Então, eu vou providenciar uma boia para você, tá? Só que ela custa um dinheirinho, né? Sim! Eita, essa mulher vai tomar todo o nosso dinheiro! Tá! A sua boia! Essa sim, você vai poder entrar na piscina com segurança! Ó! É chame! Vem aqui, garoto! Muito obrigada, tá? Agora sim, vamos se divertir! É, Caio, vamos se divertir com toda a nossa boia! Sim! Moça, você vai poder colocar nele? Claro! Vem aqui, Caio! Tá! Bota aqui! Eu posso ir de... Pode ir de calço, né? Pode ir descalço! Não pode ir de chinela, não pode deitar a piscina, né? Não! Tira a chinela, Caio! Vamos! Sim! Ai! Ai, Caio! Olha, Caio! Eu vou cair, meu Deus! Eu vou cair! Vai saber mais! Caio, meu pai! Meu Deus, Caio! Eu consegui cair, meu Deus! Eu vou cair, meu Deus! Cairzinha pra eles, eles estão se divertindo tanto nessa piscina, que eu acho que eu vou entrar nela também! Mas antes, eu vou colocar lá, essa boia de tubarão! E essa outra aqui também, que já está cheia! Vou colocar lá e depois eu vou encher essa de donuts! Crianças, olha só o que eu trouxe! Vocês querem um brinde? Quero! Olha só! Um tubarão pra você! E um tubarão pra você! Eu vou fazer a minha surpresa! Uau! Meu Deus, quanta boia! Eu vou pegar a minha filha! Criança! Criança! Será que cabe mais um aí também? Sim! Então, lá vou! Um, dois, três e... Só tem o mesmo pular! Pular! Eu vou pular! Vou pular com boia! Um, dois, três e... Eu tenho que tirar esse colete! Calma! Eu vou pular junto! Eu vou pular junto pra encorajar! Vai pular junto comigo? Vou! Tá bom! Vou ir de colete! Eu protegei! Eu não coloquei! Um, dois, três e... Eu vou pular! Eu vou pular, Fé! Eu vou pular sim! Pula! Eu vou pular, tá? Vai andar! Bora lá! Eu vou pular, vou pular! Agora eu vou! Vai não! Um, dois, três e... Eu vou pular! Eu vou pular! Eu vou pular! A melancia! A melancia! A melancia! Eu vou subir na melancia! Eu quero! Uhul! Vamos subir na melancia! Um, dois, três e... JÁ! Ao contrário! JÁ! JÁ! OH! JÁ! A melancia! Cadu? Oi! Cadê você? Não, não. Cadu? 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 Ai, 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 ai! Ah, vai aqui! Cuidado! Cuidado, cuidado! Ai... Ai... Eu quero voltar! Vamos lá, vai! Vai, Lopes! 1, 2, 3 e... já! Lopes! Ah! Lopes! Vamos! Vamos! Sim! E... já! Uhul! Vem cá! Êêêê! Êêêê! Vai voar o carro! Vai voar o carro! Uhul! Mamãe tá segurando! Mamãe, vai pegar a bola! A bola! Quer descer? 1, 2, 3, cura! Uhul! Mamãe, vem comigo! E agora eu vou brincar de Scott Stodd! Cadê, mamãe? Tô mudando! Tô mudando! Tô mudando! Tô mudando! Tô mudando! Cadê a mamãe? Tô mudando! Tô mudando! Tô mudando! Quer subir na melancia? Tô mudando! Vai! 1, 2, 3 e... Ah! Segura! Segura! Vai tá segurando! Ai, eu tô segurando! Segura! Êêêêê! Gente! Cadê o Cadu? Cadê o Cadu? Cadê o Cadu? Cadê o Cadu? Eu acho que tem um donante andando! Cadê o Cadu? Tem um donante andando? Aí não! É o Cadu! Oh, meu Deus! Cadê o Cadu! Aixei! Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixem muito Like Cintilhote, beijos E tchau Beijo Um abraço Deixa eu ver quem é, tá tocando a campainha Toma Ah, tá tocando a campainha, vamos ver quem é, Kai Farinha Eu vou passar a tarde com a senhora Que coisa boa As crianças vão adorar, eu tenho certeza, né? Né, Cadu e Caio? Eita, vamos brincar todo mundo junto Vamos lá E aí, Clarinha, como é que tá? Eu não posso brincar Clarinha, Clarinha, Clarinha Você gosta de brincar de boneco? Não gosto muito não, né? Então vamos assistir na TV Vamos Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Então pronto, crianças Vocês ficam à vontade aí Que eu vou preparar um lanche, tá? Tá bom Você gosta desse canal aqui? Gosta, amiga É muito legal É muito engraçado É muito engraçado É muito engraçado Muito engraçado É Muito engraçado E essa é a melhor parte É mesmo A mais engraçada É muito engraçado Não tem engraçado Não tem engraçado É muito engraçado Ai meu Deus Ai, Clarinha Eu já ouvi a hora que eu já trouxe de assistir E já terminou o vídeo, né? É Vamos jogar vídeo game lá em cima? Vamos? Vamos! Ah, então eu vou jogar com ele. Vem, Florinha! Vem, Florinha! Vem, vem! Vem, Florinha! Aqui! Vamos, vamos, vamos! Vai agora o video game! Fica aqui na cama! Vamos jogar a tarde inteira! Esse aqui é o jogo da massinha, Clarinha! Ó, pra você dar uma cabeça de mim, você só precisa apertar a bola. Pra pular é X, pra levantar a mão é triângulo, e quadrado é pra... deixa eu ver... Quadrado é pra deitado, pra manchitar o pé. Vamos começar, Clarinha? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vem aqui ó, você está deitado. Tem que ficar deitado! Ai, que lindo! Ai, eu vou jogar também! Caio, só isso assim? Ah, alguém morrer aqui... Pode vir a água... Quando eu posso jogar, hein? Eu vou jogar já já, Caio Ganhei, ganhei Minha primeira vez e eu ganhei Ai, te principiante, mas eu vou dar o troco agora Não Tá morrendo Eu só morreu três vezes Só mais uma, Caio, só mais uma Aí a gente vai com você Então vamos na próxima Vai, vai, vai Vem aqui Talvez, tá? Eu faço Vem aqui Vamos cair no precipício? Não Ai, ai, meus costos Vamos cair no precipício Que legal que eu não posso jogar agora Já, já, Caio, não, tu vai e tu joga Ai, pera Ai, pra cá Ai, Caio, cansei Mas eu já estou doendo de tanto jogar Vamos fazer outra coisa? Tá bom, vamos Ah, dá para o cachorzinho Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Nossa, que sede Clarinha, espera só um pouco Que eu vou pegar algo bem rolojinho Para você, agora Cadê, pode pegar de papel, tesoura? Vamos, vai Pedra, papel, tesoura Ganhei Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ganhei Clarinha, Clarinha, aqui, ó Obrigada Adabrei Uma volta para cá Vou Pedra, papel, tesoura Cadê, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Que eu não te vi Ah, eu tava sentada com as minhas amigas E quando eu terminei o futsal Eu não te vi não Sério? Sim Ei Não, vai lá pegar você, cara Eu tô muito cansado Ah, eu só pegou pra Clarinha Mas a Clarinha é a visita, né, cara Você já sabe aqui onde é em casa Ah, tá bom E aí, Cadu, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá brincando, dá aqui Bora Vamos jogar Que jogo é esse? Eu não conheço É tipo aquele jogo da Marcinho Gosto de São Palinho Vai, escolhe sua arma Dá pra escolher a arma Esse sou eu? Não, esse aqui sou eu Eu vou escolher minha arma, você vai escolher? Tá bom Tchau, tchau. Caio, meu filho O que aconteceu, Caio? O Caloné só brincou com a Clarinha O Cadu só quer brincar com a Clarinha? Mas ele não está brincando com você também, filho? Quando chegou, o consultorinha brincou com ele Ah, filho, vamos dar um jeito nisso, tá? O homem vai conversar com ele e ensinar uma regra de conduta com o seu irmão, tá bom? Vamos lá Toma isso, toma isso Oi Cadu Por que você não está dando atenção para o Caio, hein? Ah, mamãe, a regra de conduta temos que dar atenção para as visitas É, mas você tem que dar atenção para as visitas, tá certo Mas não pode deixar de lado o seu irmão, né, filho? Ele está triste É, mamãe, a senhora está simplesmente com toda razão É, eu deveria também ter dado atenção ao Caio Vem, Caio, brincar com a gente, vem É, Cadu, sua mãe está certa, a gente não pode deixar o Caio de lado A gente tem que brincar com ele também É Vem, Caio, vem Ó, pode jogar com a Clarinha Pronto Muito bem Vai Agora pode brincar todos juntos, né? Agora é a sua vez, Caio, vai Vai Ah, não, você vai ganhar Ah, você ganhou Muito bem, é isso aí, criançada Nós temos sempre que dar atenção para as nossas visitas Mas sem deixar o irmãozinho de lado, né? Não Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like no vídeo E Olha, hoje nós temos a participação especial da Clarinha Sintilhões de beijos, pessoal Tchau Beijo Olha o meu abraço Abraço do Caio Eu sou o boi, 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 boi da cara preta Eu pego a criancinha que tem medo de careta Eu sou o boi, 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 boi da cara preta Eu pego a Valentina que tem medo de careta Eu não tenho medo não, só não vou ficar parada Eu não tenho medo não, só não vou ficar parada Eu vou pegar na bicicleta, acelerando a pedalada Ele só quer te ver assustada Não adianta correr não, é melhor ficar parada Eu já tô, tô muito cansada É melhor não correr não, é melhor ficar parada Você tá, tá muito cansada Você tá, tá muito cansada Eu sou o boi, 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 boi da cara preta Eu pego a criancinha que tem medo de careta Eu sou o boi, 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 boi da cara preta Eu pego a Valentina que tem medo de careta Eu não tenho medo não, só não vou ficar parada Eu não tenho medo não, só não vou ficar parada Eu vou pegar na bicicleta, acelerando a pedalada Ele só quer te ver assustada Não adianta correr não, é melhor ficar parada Eu já tô, tô muito cansada É melhor não correr não, é melhor ficar parada É melhor não correr não, é melhor ficar parada Você tá, tá muito cansada Eu sou o boi, 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 boi da cara preta Eu pego a criancinha que tem medo de careta Eu sou o boi, 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 boi da cara preta Eu pego a Valentina que tem medo de careta Eu não tenho medo não, só não vou ficar parada Eu não tenho medo não, só não vou ficar parada Eu vou pegar na bicicleta, acelerando a pedalada Ele só quer te ver assustada Não adianta correr não, é melhor ficar parada Eu já tô, tô muito cansada É melhor não correr não, é melhor ficar parada Você tá, tá muito cansada É melhor não correr não, é melhor ficar parada Você tá, tá muito cansada Eu sou o boi, 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 boi da cara preta Eu pego a criancinha que tem medo de careta Eu sou o boi, 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 boi da cara preta Eu pego a Valentina que tem medo de careta Eu não tenho medo não, só não vou ficar parada Eu não tenho medo não, só não vou ficar parada Eu vou pegar na bicicleta, acelerando a pedalada Ele só quer te ver assustada Não adianta correr não, é melhor ficar parada Eu já tô, tô muito cansada É melhor não correr não, é melhor ficar parada Você tá, tá muito cansada É melhor não correr não, é melhor ficar parada Você tá, tá muito cansada